Olha só, dá uma olhada nessa foto aqui do Gabriel Barbosa, o Gabigol, atacante do Flamengo. Alguma coisa nessa foto te incomoda? Tem algo nessa foto que te deixa irritado ou que te causa alguma frustração? Bom, eu acredito que não, a não ser que você seja torcedor do Flamengo. Essa foto do Gabigol gerou uma série de comentários negativos dos próprios flamenguistas contra o jogador, porque a foto foi postada logo depois do empate contra o Fluminense, que dificultou as chances do Flamengo de ainda permanecer brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, e também no jogo em que ele foi expulso, depois ali de uma certa confusão entre ele e o Nino. A foto do Gabigol sorrindo depois de um resultado negativo de ter sido expulso, não recebeu uma reação positiva por parte da torcida flamenguista, que encheu de comentários negativos o post feito pelo atacante do Flamengo. Você acha que o Gabigol, de certa forma, errou na hora de postar essa foto? Ou os torcedores estão exagerando? Ele pode postar a foto que ele quiser. O seu comentário é muito valioso, você pode deixar aqui no nosso post. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar com seus amigos, de acessar o nosso site, cliquesportivo.com.br.